É galera, estamos limpando aqui um lote para fazer uma casa, a galera aqui está para fazer uma casa aqui, estamos limpando aqui esse lote, aqui é meus garotos, aqui também, meu garoto E essa madeira aqui nós aproveitamos e faz carvão, não é não Braia, está para onde? Fica aqui Marapoeira, olha Aqui é meu garoto caçula Tira a mão da boca Está com sono, não está Braia? E esse aqui meus amigos, é outro lote meu também, e se Deus quiser, logo logo, estou acabando de construir, essa casinha aqui Vou morar aqui, se Deus quiser Tem um materialzinho aqui para me construir, e aí eu vou crescer mais ela, quero fazer, se Deus quiser, quero fazer ainda Dois cômodos aqui E tem que puxar energia para cá ainda, e puxar água, porque aqui não tem É aqui a armadilha que o menino fez, para estar molhando o pé de coco Enquanto chega a água aqui Fica pingando aí, mas esse aqui não está pingando não Tinha que furar a tampa Oi? Pronto Pronto, aqui esse aqui que vai pingar aqui, no pezinho de coco Até que é uma boa ideia Aqui já limpemos, vou construir esse aqui Se Deus quiser, logo logo Começar a construir aqui Fazer Fazer mais dois cômodos lá, e mais dois aqui Aqui é a parte do banheiro Estou aqui, Braia Aí, mudar para cá, Deus quiser Aqui é mais sossegado, só que hoje tem um barulhozinho, um som ali, mas Está muito difícil o barulho aqui E aqui fica o fundo da mata Aqui é o meu novo barraco que eu vou morar Se Deus quiser Aqui é dentro, aqui é por dentro Tem essa sala grande aqui Pode ver, olha Ali é a porta Aí tem mais esse Vai puxar aí, né? Para não engaixar nesse sepó Tem mais esse quarto aqui Tem o lugar de botar a janela aqui Esse aqui está só desteado, que era para tirar os Bagulho que tinha aí, que os meninos tiraram Aí É grande esse cômodo aqui E essa sala grande Por isso que ainda vou puxar dois cômodos para frente e dois cômodos para trás Se Deus quiser E tem esse outro quarto aqui também Tem o meu novo barraco que eu vou morar O que está mais difícil é a água A água aqui está difícil A luz está perto O que foi, Ney? Você botou aqui na boca Bora É nada As poeiras não, né? Não E esse aqui, galera, é o meu outro lote A gente está dando uma limpada aqui Tirando a madeira para fazer um carvão Olha aí Essa força aí está para sair Aí aqui tem uma abelhazinha, pessoal, que está incomodando E eu tenho que tirar ela, olha E ela é braba, essa abelha aqui, olha E ela está cheia de mel, olha Cheia de mel, essa bichinha Mil dia, mas também está cheia de mel Eu não vou tirar ela agora porque não trouxe nenhum balde Mas amanhã Se quiser, vem tirar ela, olha Bem no lote aqui E só que essa aqui eu vou botar em uma caixa Essa aqui não vai ficar perdida, não Vou botar em uma caixa Estou fazendo uma caixa lá para botar ela dentro É por isso que eu vou tirar só amanhã Muito obrigado por assistir o vídeo Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Se assim, Deus quiser